Hoje de manhã, atravessando o mar, com o primeiro prêmio eu vou me encontrar, a cada perto de soprar. Cada dia já se passa melhor que ontem, o sol prova isso, quando cruza o horizonte, vira fonte que aquece, ilumina, paz, igualzinho, olhando a minha menina, nunca fez a esperança na mochila, meu amor, todo tempo adentra bem, pra realizar o nosso sonho. Posso me perder não, aí eu trouxe um sorriso por ti, hoje eu tô pagando da cruzidão, sem rosto da boca, gosto da frustração, vou desmolto até na corda de ilustração, no ponto, senti com o tempo, com o coração, todo mundo levou a cor de interrogação, ação sem câmera, só luz pra conduzir, sinceridade, só sentir minha alma, reluzir, não sigo, enfim, o espalho alcançado, vai me pegar, não vai me tocar, nem me oferecer, ele só pode me enxergar, me virar de CT, eu sei que cada orixá vai me proteger. Minha animação, coração de coração, formidade aqui volta, cansado do fusão, então, tô certo na missão, vai ser, vai ter paz, quando eu pôr a cabeça do travesseiro e conseguir manter quente, faz bem, feto, diz aí, rai, ó, como que vai gritar as neve, hoje de manhã, despe, confeia, vem, atravessando o mar, todos os dias, todos os dias, todos os dias, vão me perder, vão me tocar, É, 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 é Que é a matriz, meu lance, sabedoria Pra mexer na conta da ponte Eu sou do Cristo pela veredidade dos meus Pra você não se contrata o carício do meu Que é do vento, de que é a desgrada do povo Mas quem já viu o sorriso no rosto de quem ganhou O MUTBALL Essa é a parada, ninguém Eu quero ficar boa com as pessoas que vem do que ouvir Deixa o sofrimento atrás, é quente Cê quer saber o sentido da vida? A frente! Com a paciência de queijo que ela tinha Por lado, o que ganha, eu não tô de poder Eles continuam nessa motrugia, eu penso e desprende Vai, gente de gente que deixou uma alegria, estende Vai, vai, seca na rua, do espírito, a curta só E quando ele percebeu o poder que tem Hoje de manhã Atravessar o mar Vai, Deus, vai, Deus, vai, Deus Vão me perder, vão me encontrar A cada vento que estou lá A cada vento que estou lá Vão me perder, vão me encontrar A cada vento que estou lá Para de saber a ideia, apureza no coração Sentimento contra o chão, mas que só troca o ponto de um tirão Sinceramente, é esse mal Para de saber a ideia, apureza no coração Sentimento contra o chão, mas que só troca o chão Sinceramente, é esse mal